Fomos até, do lado da Praça do Evento, lá no Arrancadão, especificamente o segundo Moto Show Car, é igual o nosso amigo Nilson Duarte falou, o segundo Moto Show Car, aqui em Votorantim, a equipe Força e Ação esteve em Votorantim, fazendo manobras, adrenalinas, brincando até com fogo, olha só então essa matéria de hoje, o Te Vejo na TV, foi até o Moto Show Car, aqui em Votorantim, com a equipe Força e Ação, adrenalina total. Te Vejo na TV, está aqui no segundo Moto Show Car, Força e Ação, a equipe aqui do Charles e pela galera aqui, vamos dar uma geral aqui, olha lá, olha lá. E aí, tá show do evento? Oh, chique, show de bola, hein? Trouxe a moto aí pra fazer? Caiu, bagulho, tá aí a fórmula. Bagulho, tá aí a fórmula. Não caiu ainda? Não, ainda não, só dei umas brincadas aí, mas não caí não. Tudo bom. Trouxe a moto aí? Hã? 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 Trouxe a moto? Não. Trouxe a namorada, ali que eu vi uma loira, eu vi uma loira bonita ali, ó. Ah, minha cunhada. Minha cunhada? É. Mas, além do evento, dá pra vir paquerar também, né? Oh, muito, isso dá. Oh, muito, isso dá. O Paulo é onde é uma motoqueira, né? Porque nós passamos em cima de você, né? Com certeza. Beleza, tá tudo da hora. Não vem de moto, mas vem de bicicleta. Só na mangrela. Só na pedalada. Só na pedalada. Pedala, Robinho. Pedala, Robinho. Não é cientista, né? Não, sou palmeirense. Opa, palmeirense? É, meu xará aqui, então. Oh, oh, oh. Oh, oh. É um evento gostoso, dá pra... Tá legal, dá pra se divertir, dá pra colaborar com a galera. Tá emocionante, tá da hora. Espaço bom, também vem o paquerar aí. Não, tô de boa. Se paquerar, minha mulher me mata. Paquerar, minha mulher me mata. E estamos aqui dentro da pista do segundo Motoshow Car, realizado pela equipe Força e Total. Olha só as imagens muito belas. Veja só, acompanha. Cuidado no vizinho. Opa! 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 De braços abertos, tá no público. Uma manobrazão. Vamos lá, mais uma vez. Pode abrir os braços pra galera e a galera pode aplaudir. E aí, trouxe um filho? Gostoso, gostoso, gosta de moto? Gosto. Não, moto pra ele. Com certeza. Com certeza. E aí, gostou do evento? Gostei. Tá pariscando andar de moto? Tá, oh, com certeza. E os pilotos são uma combinada representando a galera. Daqui a pouquinho mais caminhentos do evento pra galera. Bom agradecimento ao MEC, o Atomestas, o Número Nacional do Céu, sobre acessórios de M&M Bacos, pedalando com você. Esse momento tem que registrar, né? Bom, com certeza. Por mim, eu curte. Muita emoção, mano. Só pra quem curte mesmo. Muita adrenalina. O cabelo chega até pegar vento. Ah, só emoção. Alô! Ah, e aí, mamãe, gostando? Gostei. Gostei a filha também. E aí, gostando? Gostei. Adrenalina total, né? É, isso aí. Dá pra encarar? Dá. Cabelo até... E aí, motoshow, cara? Adoro, mano. Da hora, mano. Da hora. Muito louco. Tem coragem de encarar uma adrenalina, né? Não morou. Manda embora, né? Não morou. É o motoshow aqui, no canal 10. Te vejo na TV. Olha lá, vai girando. Tá no controle do piloto Alex, o Rodrigo. Agita essa galera. Pode gritar, subia, bater palmas, que tem mais emoção na pista. Pode perceber que o apresentador, o produtor, está escolhendo as pessoas para fazer a aventura. Escolheram homens e mulheres. Vamos perguntar aqui a dúvida. E aí, quem tem mais coragem? Homem ou mulher para encarar um desafio desse? Ah, é uma mulher. É uma mulher. A mulher é mais corajosa? Mais corajosa. Você teria coragem? Eu teria. Virar um 360 ali? Demorou. E o evento, adorando? Show de bola. Cabelo chega até voar, né? Ô, todo mulher. Tudo bom. Tudo bom. E protege o motor, a transmissão, a embreagem ao mesmo tempo, com a aceleração. O motor fica por conta de Roscaro e Coyote. E o Te Vejo na TV continua no segundo Motoshow Car, equipe Força e Ação. E você viu nas imagens, hilário, muito bacana. E quem agitou a galera foi o Reginaldo. Tudo bom, Reginaldo? Mais um Motoshow Car, né? É isso aí, muito legal. A galera aqui, super participativa, agitou bastante. Trouxemos várias manobras emocionantes e a galera participou durante todo o tempo. Foi show mesmo. Você esperava esse público, a animação do pessoal? O pessoal, você, tá liberado a equipe? O pessoal entrou com tudo correndo. Vamos lá comprar camisa, ver os pilotos. Não, foi muito bom. A gente sempre espera agitou, mas a galera surpreendeu bastante. Então a galera tá de parabéns, o Atamil. Isso é muito gratificante pra gente. Em relação aos pilotos, eles vieram preparados, treinamento forte, né? Tudo com segurança total pra gente ter um evento legal e sem acidente, sem correr risco, né? Com certeza. A equipe tem essa grande preocupação de fazer tudo no limite da segurança pra proporcionar um super show radical sem acidentes pra galera e a galera curtindo pra valer. É isso aí. Obrigado, Reginaldo. Vai atender o seu público aí. E eu te vejo na TV aqui no Motoshow Car. Os pilotos dando autógrafo. Essa exibição maravilhosa que o segundo Motoshow Car é a equipe força e ação. Olha aqui a imagem dos autógrafos e tudo aí pro pessoal. E aí, Alex, mais um Motoshow Car, né? É o seu segundo Motoshow Car? Graças a Deus. Pra gente é um prazer estar aqui mais uma vez e você viu a galera compareceu em massa aí. Não esperava esse público, Votorantim, galera animada, vem até de Sorocaba, né, região, pra não perder o Motoshow Car, né? Pra ser sincero, eu não esperava essa multidão. Mas você viu que a galera compareceu em massa, vibrou com o show e isso é o que é mais gratificante pra gente. Vira estrela, né? Uma nova outra. É. E o treinamento, treinar forte pra não acontecer acidente, as manobras, habilidade, agilidade? No começo a gente treinava umas quatro vezes por semana, mas ultimamente não tá tendo tempo pra treinar, é muito show, a gente ainda tá meio apertada. O show acaba sendo o treino pra gente. A gente percebeu que o pessoal não tem medo de encarar um desafio, né? O Ruginaldo chamava o pessoal, quem quer encarar, opinar, o pessoal vem, né? Vem, sai até briga, o pessoal fica querendo ir. Mas a gente tem uma participação do público pequena, né? Não dá pra chamar todo mundo. Vocês fazem essa competição no Brasil todo, tem essa apresentação? No Brasil e fora também, fora do Brasil. Qual país você já foi assim que chamou a atenção, marcou? Argentina, a gente já foi pra Suíça, eu já fui pra Suíça, morei lá dois anos, fazia show por lá. Nossos lados do Hermanos, eles andam bem de moto? É, mas nada todo tem piloto que pratica isso, tem piloto bom também.